De acordo com a polícia, o caso aconteceu no centro de Boa Esperança. As imagens de um circuito de segurança flagraram o acidente. Repare no canto da tela, que um homem caminha pela calçada ao lado de um guincho. Na sequência, ele atravessa a rua pela frente do caminhão, quando é atingido por um carro. Com o impacto da batida, o idoso é arremessado para cima do guincho e cai no chão. Populares percebem o fato e se aproximam para ajudar. O motorista do veículo também para para ver o que aconteceu e, em seguida, dá ré. Um homem com a camisa vermelha aparece com as mãos na cabeça e falando ao celular. De acordo com a polícia, o motorista do carro de 23 anos foi preso no local do acidente. O jovem não é habilitado e estaria com sintomas de embriaguez. O idoso foi socorrido e levado para o hospital com fraturas nas costas e na cabeça.